Da Zeta aqui galera, tô trazendo pra vocês aqui, com exclusividade, tá? É um modelo S12, 600 watts RMS, bobina simples de 4 ohms, tá? Só vai ter essa versão. É... sub bem robusto, borda de espuma, 3 espumas prensadas, bem resistente, bem dura mesmo, tá? Tem um protetor aqui por cima, protetor do cone, certo? Adesivinha Zeta. Aqui são duas cordoalhas, certo? A cordoalha são de duas camadas internas, tá? Com essa camada por fora aqui de tecido pra evitar dar curto, além de que fica mais resistente também, tá? Não arrebenta fácil, além de que também tem essa espuma aqui pra evitar desfiar, né? De atrito aqui, desfiar a cordoalha. Os bornes são de pressão, normal, positivo e negativo. Aqui o cone, a carcaça, perdão, é de alumínio, tá? Com 4 cavidades aqui de resfriamento, vocês estão vendo aqui, ó, em volta dele todo, tá? E tem esse rebaixo aqui na placa de trás, aqui, ó, na última, pra evitar sub e bater bobina. Sub bem bonito, vocês estão vendo aí? Não tem essa guarnição aqui mesmo, tá? Sub vai ser vendido dessa forma, esse é o produto final, vai vir na caixinha, certinho. E eu acredito que até mês que vem já esteja normalizado aí, já pronto pra vender nas lojas. E comigo também. Tem esses aqui que já tá vendido, já é de cliente. Tá aí. Vou colocar um painer aqui do lado só pra fazer a comparação. Muita gente que pergunta, ah, toca melhor que painer? Com certeza, né? Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, né? Não tem nem... Não tem nem o que falar. Inưaku é... Inísamos que... Se derrattuou... E aí É muito positivo.